Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim Eu tô de volta Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar É, voltei, voltei Depois de um mês de fé esforçada Bom, essa é a edição 2145 do jornal André Amorim de hoje Quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 Antes da avanchece Eu vou contar dois casos Que aconteceram comigo Quer dizer, um que aconteceu comigo e outro que aconteceu com meu pai É o seguinte É o seguinte Eu Na terça-feira Que foi meu último dia do jornal André Amorim Né Dia 6 de novembro de 2012 Tava trabalho Né Eu Eu ia de São Cristóvão até Até Niterói Saltei em Niterói, né Eu ia lá pra rua São Lourenço Ou melhor Lá, lá depois da São Lourenço, né Né Lá em Niterói Aí eu atravessei a Janssen de Melo Só que atravessei por entre os carros Coisa e tal, né Pois é Fui atropelado Por uma moto Né Acabei sendo atropelado por uma moto Foi pego de surpresa Depois eu acabei vendo que a moto também caiu Né Junto com o atropelador Né Aí Chamaram o bombeiro e tal Eles me levaram, sabe pra onde Pra ZV do Lima Me levaram pra ZV do Lima E E acabaram colocando É Colocando um gesso, né Só que Parcialmente, né O gesso O gesso é ótimo O gesso É Parte da frente, né Não, a parte de trás, esquece A parte de trás da perna É E eles descobriram Que Eu quebrei a tíbia Quebrei a tíbia Do Da perna esquerda Da perna direita, quer dizer Da perna direita Da perna direita Aí eu fiquei de molho Né Fiquei aqui mesmo no meu quarto Deitado De molho Né E aguardando A liberação do plano de saúde Depois de alguns dias O plano de saúde liberou Né Demorou, mas liberou Né Aí eu fui pra o Quintador Foi pra o Quintador Fui bem atendido lá Né Me operaram Numa sexta-feira Na sexta-feira Numa sexta-feira Não me lembro agora Mas só que foi na Me parece sexta-feira retrasada Né Do mês de novembro Né Colocaram um pino Na tíbia Né Colocaram um pino Dentro da Dentro da Da tíbia Né Fui liberado Dias Depois Né Fui liberado Numa terça-feira Terça-feira retrasada Né Fui liberado Terça-feira retrasada Aí eu tô me recuperando Fazendo exercício Na perna Na perna Sofrida pela operação Né Tô fazendo exercício Tô andando Aos pouquinhos Né Andando De muleta Andando com as duas muletas Né E E É isso aí Né Aos poucos Tô conseguindo andar Né Devagarinho Mas tô conseguindo andar Né E colocando o pé no chão Né Que o médico pediu para que eu colocasse o pé no chão Certo Um outro caso aqui É Um outro caso É o caso do meu pai Né Jário Rodrigo Amorim Ele Foi internado no No Souza Guiá Lá no Ah O Quinta Dó é em São Cristóvão É verdade O Quinta Dó é em São Cristóvão Ah sim Mas voltando ao assunto Do meu pai O meu pai foi internado No Souza Guiá No centro da cidade Demorou Mas foi Uma demora Para ser operado Depois de alguns dias Na Quarta-feira passada Ele foi operado É E tiveram Eles tiveram de amputar Uma das pernas Só que o meu pai Acabou Só que o estado do meu pai Acabou Ficando mais grave ainda Por quê? Porque acabaram Deitando meu pai Né Meu pai Ultimamente Dormia Sentado E ele Deitado Ele sofria Dois Sofria dois Até que ele não resistiu E o coração dele Não aguentou Porque O coração dele Estava grande demais Né Ele estava sofrendo muito Por causa das pernas E tal E também Por causa do coração Ele não aguentou E morreu Morreu na sexta-feira E o enterro dele Foi no sábado O Velói foi na Capela K Do Cemitério do Caju Meu pai foi enterrado Depois No sábado Né Meus pêsames Ou melhor Meus pêsames Meu pai acabou falecendo Jair Rodrigo Amorim Quem conhece meu pai Sabe do que o De quem eu estou falando Né Meu pai Pessoa gordinha Né Só que ultimamente Ele ficava muito em casa Né E tal Mas meu pai Está num lugar Bem melhor que a gente Isso eu tenho Muita certeza Está num lugar Bem melhor que a gente Na grande nuvem De testemunhas Do paraíso É verdade É isso aí Beijo Seu Jair Beijo pai Né Vida que segue Vamos às manchetes Polícia Que dá vergonha Você vai saber Logo mais Ao longo do jornal E mais O exemplo Vem do morro Você vai saber A respeito Do ex-traficante Cumprimentando Tenente Jair Dantas Da UPP Estas outras notícias De capa de o dia Você vai saber Junto com as notícias De capa Ou melhor Estas outras notícias De capa de o dia Você vai saber Junto Com as notícias Do site UFUXICO E com a piadinha do dia Ok O jornal André Amorim Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o jornal O dia Como o Rio Gosta de ler Os preços Do jornal O dia São De segunda A sábado Um real E vinte centavos Isso mesmo Um real E vinte centavos E no domingo O jornal O dia Custa o dobro Dois reais E quarenta centavos Isso mesmo Dois reais E quarenta centavos E o site de Udia Online www.udia.com.br Repetindo www.udia.com.br Será que ele é advogado? O advogado diz Doutor Antes de fazer a autópsia O senhor checou o pulso da vítima E a testemunha Não O advogado O senhor checou a pressão arterial E a testemunha Não Advogado O senhor checou a respiração Testemunha Não Advogado Então É possível que a vítima estivesse viva Quando a autópsia começou E a testemunha Não Advogado Como o senhor pode ter essa certeza? E a testemunha Porque o cérebro do paciente Estava num jarro sobre a mesa O advogado Mas ele poderia estar vivo mesmo assim? E a testemunha Sim É possível que ele estivesse vivo E cursando direito em algum lugar As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Polícia que dá vergonha A ação prende 63 agentes Que recebiam propina do tráfico Até nas férias Quadrilha fardada Deixava a venda de drogas Correr solta em Duque de Caxias Detais nas páginas 4 e 5 de O Dia Na página 12 de O Dia O exemplo vem do morro Um aperto de mão histórico No debate Pacificação E agora Promovido pelo O Dia E pelo Meia Hora No Vidigal O extraficante Schneider Pinheiro Do Afro Reg Cumprimenta o Tenente Jair Dantas Da UPP Nascido na favela A Ainda na matéria Polícia que dá vergonha Policiais detidos Chegam ao QG da PM No centro do Rio Entre as barbaridades Descobertas na Operação Purificação Está a do Cabo Que prometeu depois Na justiça Em favor de um bandido preso Na página 14 Na sessão Rio de Janeiro O PM que matou o juiz É condenado a 21 anos de prisão E é dizendo assim Não tenho remorso Na página 24 Na sessão economia Corte de impostos Vai gerar empregos em obras Veja onde se preparar De graça Na página 11 Na sessão Rio de Janeiro Famosa menos rica Narcisa deixou no táxi A bolsa com joias Nas páginas 42 e 43 Na coluna de Léo Dias Superintendente do Porto de Maceió É o novo amor de Roberto Carlos Quem está comprando O jornal de gesto Esta semana É... Tem a promoção Bandeira do Tetra E está na... E hoje está No selo número 4 É... Hoje é o selo número 4 Da promoção Bandeira do Tetra Do Tetra Campeonato Brasileiro Do Fluminense E agora As notícias do site O Fuxico Hyde Klum Se fantasia de Cleópatra Para a festa atrasada de Halloween É que a festa anual Que a Tobi costuma oferecer Foi cancelada Por causa do foacão Sandy Hyde Klum Adora fantasias Por isso Quando o foacão Sandy A obrigou a cancelar Seu baile anual de Halloween A Top Model Não teve dúvidas Ela adiou a festa Para dezembro E usou o evento Para levantar fundos Para uma boa causa No último sábado Klum E alguns amigos Ofereceram A Haunted Holiday Party No clube Final De Nova York E doaram o dinheiro Para a Cruz Vermelha A anfitrião Mais uma vez Roubou a cena Com uma fantasia Incrivelmente elaborada De Cleópatra Além de aplicar Cristais no rosto Um luxo Com o vestido de oncinha Fernanda Lima Inaugura shopping no Rio A apresentadora É mestre de cerimônias Da inauguração Do Village Mall Na noite De segunda-feira passada Dia 3 Fernanda Lima Foi a mestre de cerimônias Da inauguração Do Village Mall Novo shopping Na Bar da Tijuca No Rio A apresentadora Do programa Amor e Sexo Da Globo Estava elegante Em um vestido justo De oncinha Tudo é bordado Com brilho E maxi pulseiras Nos mesmos tons Da roupa Preto e dourado O evento contou Com a presença De famosos Como Cássia Gismago E Marcelo Serrado Caetano Veloso Da Selim Em Jorge Maltner Do antelançamento Os dois Se encontram No lançamento Da trilha Do filme Jorge Maltner O filho do holocausto Na noite Desta segunda-feira Dia 3 Caetano Veloso Cumprimentou Jorge Maltner Com um selinho No lançamento Da trilha sonora Jorge Maltner O filho do holocausto De Pedro Grial E Heitor Da Lincur O evento Realizado Na livraria Da Travessa Em Panema No Rio Contou com a presença Da filha de Jorge Amora Maltner E da netinha Júlia Fruto do relacionamento Da diretora Com Marcos Palmeira Pedro Grial E Bel Kutner Também estiveram por lá Essa foi a última notícia Do Jornal André Morim Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Morim Edição Edição 2.145 De hoje Quarta-feira 5 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia A tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Abba Pai O que eu estou passando É uma leve tribulação Mas isso Às vezes Passa Ok gente É isso aí De hoje Para você Abençoada e abençoada Lyssa Abençoada e abençoada É isso aí É isso aí Legenda por Sônia Ruberti